Hoje vai ser o dia que eu vou fazer o modo mais forte do nosso mod de Naruto. Sim, eu vou tá fazendo o modo mais forte de todos e eu quero tá testando a força desse modo. Como esse daqui é o modo mais forte de todo esse mod, isso tá me deixando meio ansioso. Eu quero ver se ele é realmente tão forte assim. E antes de começar o vídeo, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Qual será o personagem mais forte de todo o universo de Naruto? Eu quero saber qual a opinião de vocês. Bom, mas hoje a gente vai descobrir qual é o personagem mais forte do universo de Naruto no Minecraft Mod. Atualmente eu já tô muito forte, tanto que vocês podem tá vendo aí que eu tô bem estiloso com essa roupinha aqui de Deus. Mas se eu tirar essa minha máscara, vocês conseguem ver que o modo que eu tenho é simplesmente o Hine Sharingan. Que é nada mais nada menos que o modo do Hagoromo, sabe? Dos Seis Caminhos, que é um Otsutsuki. E eu também tenho dois modos de defesa, que no caso é esse Suzano aqui do Sasuke. Que é o Suzano com a Kurama. Olha aí, é bem bonita também, bem poderoso. E o outro modo de defesa que eu tenho aqui também é o Suzano do Obito. Que é bem bonito, ele é um pouquinho mais fraco que o do Sasuke. Porém, eu tirei o do Sasuke porque ele tava bem gasto, galera. Tanto que se eu colocar ele aqui, ó, e tirar... Ih, ele só renovou. Nossa, galera. Bugou, mas me ajudou. Bugou, mas me ajudou. Mas eu não vou ficar com esse Suzano, galera. Até porque hoje eu quero fazer os dois modos mais fortes desse mod. O modo de defesa mais forte é esse Suzano-O aqui de Indra. Que no caso precisa do Suzano-O do Sasuke. Um Hine Gan Supremo. Um modo de Enchurik das Dez Caldas. E Chakra de Indra. Como eu tenho todas as bijus liberadas, eu posso entrar em batalha com elas a qualquer momento, ó. Todas as bijus estão liberadas. O Suzano-O aqui do Sasuke eu já tenho. E o Hine Gan Supremo aqui também. Ou seja, eu já tenho dois modos. Então falta eu derrotar todas as bijus pra eu conseguir fazer o modo das Dez Caldas. E também conseguir o Chakra de Indra. Como eu não tenho muito tempo pra perder, eu vou equipar aqui os meus modos. E já vou começar a derrotar as nove bijus, galera. Então eu vou spawnar elas aqui. Prontinho, rapaziada. Consegui todos os Chakras aqui das bijus. E meu Deus do céu, sempre tem um bicho me batendo, cara. E agora com os Chakras da biju, galera, eu vou fazer aqui o modo do Jigen Churik de Dez Caldas. E agora eu tenho três dos modos que eu preciso. Falta apenas os Chakras de Indra. Há duas maneiras de eu conseguir os Chakras de Indra. A primeira delas é derrotando o Sasuke Uchiha. Ele dropa a Chakra de Indra. E a segunda delas é falando com o Sasuke Uchiha. Até porque o Sasuke Uchiha tá aqui nas missões diárias. Olá, seu verme. Nossa senhora, mano. Mas pra que começar tão grosso assim? Meu Deus do céu. Eu sou Sasuke Uchiha. Fiquei sabendo que você deseja DNA de Indra. Complete o modo história de Naruto Shippuden que eu irei tirar uma força. Seu fracassado. Mano, esse Sasuke aqui tá muito folgado, galera. Tipo, tudo bem assim que ele é meio arrogante, etc. Mas, pô, me chamar de fracassado aí não, hein, Sasuke. Pô, eu tenho o Hina e Sharingan, meu amigo. Você não tá falando com qualquer um, não. Mas, beleza. Então ele falou que eu tenho que completar o modo história pra receber os DNA de Indra. O modo história de Naruto Shippuden, creio eu, que eu já tô quase acabando, rapaziada. Até porque eu já tô aqui na última página. E falta apenas seis missões, cara. Seis missões é o completo. O bom que pelo menos eu vou mostrar aqui pra vocês a força do Hina e Sharingan. E que missão era derrotar um panda? Ah, cara, como assim, mano? Que missão fácil. E coitado do panda também. Vamos pra missão 60. Eu tenho que derrotar alguns bandidinhos, que também é bem fracos. Espero que agora seja uma missão um pouco mais difícil. Nossa senhora, estou lutando aqui contra a gangue da Vila da Areia da nova geração, galera. Eles são bem fracos. A única coisa esquisita é esse bicho feio, mas consegui derrotar também. E ele ganhou um modo? Areia de aço, que da hora. Será que é de bater? Deixa eu ver aqui. Tá, eu não sei o que esse modo aqui faz não, galera. Uh, ele é um equipa... Ele é de ataque! Ele dá 14 de dano, que da hora. Mas eu vou continuar usando aqui o meu Shakujou. Até porque dá 40 de dano. Tá faltando apenas três missões. E pelo que eu tô vendo, todas vão ser de Boruto. Até porque eu tô enfrentando aqui o time do Boruto. O Boruto é bem fraco. A Sarada é mais ou menos. E o Mitsuki é forte, tá? Aqui nesse mod aqui o Mitsuki tá como... Não, a Sarada tá como mais forte. Que isso? Eu vou ter aqui o Mitsuki. Peguei o modo do Mitsuki, que é bem da hora. É o meu primeiro modo sábio, se eu não me engano. E ainda tem um jogando aqui. Calma, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Boa. Será que ela vai dropar o Sharingan, cara? Pegou uns drops bem interessantes, hein? Vamos ver. E dropou. Dropou o Sharingan só de um tubo ainda. Eu ia jogar fora. Ah, mas o que me interessou mesmo, rapaziada, foi esse modo aqui, ó. É o modo do Mitsuki. Como ele é um modo sábio, ele se equipa no peito, ó. Uh, é bem bonito, hein? Ó, como eu falei, ele equipa no peito, ele dá regeneração. Não, ele não dá nem efeito, galera. Que modo ruim, cara. Mas bora lá, porque restam apenas mais duas missões. E já tô lutando contra o Kinshiki. Ou seja, hoje é a minha primeira batalha contra o Mitsuki. Mas já tô muito forte, galera. Já tô muito forte. Olha isso aqui, ó. Derrotado. E agora vamos pra última missão, que é contra o Urashiki. Que eu quero... Mano, por favor, espero que ele drope a vara de pesca dele. Que eu quero muito pegar a vara do Urashiki. Vamos lá. Ih, ele dropou o Renegan. Ah, só o Renegan, galera. Talvez você vá pra Craft, mano. Até porque aqui dos de Indra, alguns se fazem com o Renegan. É, talvez eu vou conseguir fazer os dois e evoluir, galera. Ó, já completei aqui o modo história. E agora eu vou lá... É, completei. Tô em Boruto. É, completei. Agora eu vou lá falar com o Sasuke, então. Veja o que completou sua missão. Então você não é tão cabeça dura quanto o Naruto. Receba seu pagamento. Ó, consegui aqui oito chakras de Indra fazendo essa missão do Sasuke. Ou seja, foi uma missão que valeu a pena. Só que eu quero ver se com esses oito aqui eu já consigo. Tá fazendo aqui o meu modo, galera. Ó, deixa eu guardar aqui algumas coisas no meu baú. E vamos ver se eu consigo estar fazendo o meu modo. Ó, consegui fazer aqui o Susanoo de Indra. E eu já consegui evoluir. Calma aí, mas eu quero ver ele antes, ó. Vamos tirar aqui o Susanoo do Obito. E esse daqui é o Susanoo de Indra. É o Susanoo bem bonito, hein, galera. Que isso, cara. Tá, mas tá falando que dá pra ele evoluir, mano. Espero que a evolução dele seja um pouquinho mais forte. Vamos ver aqui, ó. E pelo que eu tô vendo, essa daqui é realmente a última forma do Susanoo de Indra, cara. É a forma mais poderosa. Vamos ver aqui. Tem que ser mais forte. E, nossa, me deu muito Jutsu. Mas não me deu nada de efeito. Ah, meu chakra é insuficiente, galera. Então tem que aumentar o meu chakra, cara. E pra aumentar meu chakra é simples, galera. Basta só eu evoluir o meu modo, cara. E no caso, rapaziada, é o modo da Kaguya, mano. Esse daqui é o modo mais forte de toda essa Adam. E se faz com Hini Sharingan e Google Damas. Eu já tenho as Google Damas aqui. Então evoluindo o meu modo, eu consigo fazer dois. Que isso? Eu consigo fazer dois, rapaziada. Eu esqueci que eu tinha dois Hini Sharingan. Agora eu fiquei com uma dúvida. Será que o karma do Ishiki deve ser mais forte? Eu acho que não, hein. É, com certeza não é mais forte não, galera. Tá, mas então eu vou fazer aqui o modo da Kaguya. E equipando aqui o meu modo com 100% do chakra, eu vou estar aumentando o meu chakra anemite. Até porque esse daqui é o modo da árvore. Então vamos lá. E se liga, rapaziada. Agora eu tenho 3 mil de chakra. Vou até reequipar aqui esse modo. E, ó, toma. Eu quero estar vendo esse modo, mano. Esse com certeza. Olha, mano. Esse modo é muito lindo, galera. Cara, eu não sei vocês, mas eu acho a Kaguya uma personagem muito linda. Muito bem desenhado, mano. O que vocês acham do design da Kaguya? É um dos meus favoritos. E olha aqui, ó. Momoshiki vai tomar um cacete. Olha a coça que o Momoshiki toma, galera. Meu Deus do céu, mano. Esse modo é muito absurdo, mano. Olha que absurdo, cara. Galera, eu vou zerar aqui o modo história só pra estar vendo as coisas que eu ganho. Mas eu acho que eu não vou ganhar nada de tão interessante, não. Mas eu quero zerar aqui o modo história. Vou até guardar nesse bolo aqui alguns modos que eu tô ganhando. E eu quero ver, galera, o que eu vou ganhar mais zerando o modo história. Galera, creio eu que eu tô na última missão, ó. A próxima missão vai resetar suas missões. E vamos lá. Ih, zerei! Zerei o mod! Caraca, a batalha contra o Momoshiki era o último. Deixa eu ver meu rank. Caraca, zerei o mod, galera. Pô, massa, mano. Massa. Eu consegui testar aqui esse modo. Fazendo as missões, mas eu acho que chegou na hora de eu fazer minha batalha final, né? Então, pra fazer a batalha final tem que ser contra o meu rival. Até rimou, pra vocês verem. E a pessoa que eu quero testar o meu poder tá aqui na frente, mano. Eu vou chegar voando e ela não vai entender nada. Ela só vai ver um bichão aqui voando. É, eu não consegui voar. Mas é, oklau, oklau, meu parceiro. Ah, mano. Olha só que bonitinho. Bonitinho. Eu vou te mostrar o meu modo, meu mano. Você falou bonitinho. Eu tenho o modo aqui do mais lindo. Da personagem mais linda. De todo o Naruto. Eu desafio você a adivinhar, mano. É... Sei lá. Minha Kogana, Renata? Mano, a Kaguya, velho. Ah, eu acho o meu modo mais bonito, galera. Ah, mano, o seu modo é muito feio, velho. Olha o seu modo, parece uma caveira com o olho de cada um de uma cor, velho. E tu é tudo branco com uma máscara de raposa. Ai, o que que tem? Máscara de um buff. Caraca, é o tio do Lame, mano. Ah, você viu? Você viu? Eu sou o modo deus Lame, hein? Caraca. Ai, vou apanhar. E aí, então? Você vai querer fazer a batalha final com ou sem jutsu? Não, tipo assim, vamos fazer com jutsu. Mas eu não uso o Shibaku Tensei, que eu não sei se aguenta. Pode ser? Beleza, beleza. Ó, então, você já tá pronto. Fala nisso, você nem falou qual é o seu modo. Fala aí qual é o seu modo. É o barião da Juby, pô. Uh, o barião da Juby, deve ser forte, hein? Então tá bom, quando você falar já, então. Vai, 3, 2, 1 e já. Vamos ver se eu acerto. Ai. Tá, toma. Dá dano? Nossa, muito dano? Hã? Eu te dou dano? Calma. Dá, dá, dá bastante, dá bastante. Dá bastante. Eu não tô, mano. Você tá roubando minha vida aqui. Eu não tô, mano. Eu tô com duzentos de vida. Ai. Nossa. Ai. Ai, não, não, não. É um bateraço. Eu errei, é um bateraço. Toma. Não, não, não. Calma aí. Dá só de mim. Que isso? Você tá... Poxa, tu quase me acabou comigo. Nossa, que dano. Calma aí. Ah, eu tô errando todo... Não. Que isso, mano? Eu juro, juro, juro. Por pouco. Teve um hit que você mineu que quebrou toda, toda a minha roupa do Deus Lámen, cara. Quanto de vida você tá? Mano, eu não sei. Você quer fazer mais uma luta? Vamos, 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 vamos. Demorou. Vou recuperar meus modos aqui, então. E aí, meu mano. Voltou? Mano, tem uma proposta, velho. Agora é tudo nada. Ganhou, ganhou. Mas tudo ganhou. Tá bom, vamos aí, então. Vamos lá, vai. Agora você conta, vai. 3, 2, 1, valendo. Kirin. Nossa, ali deu dano. Toma. E esse daí? Nossa, eu tô pegando fogo, não consegui ver nada. Agora, substituição. Cara. Tá fugindo. Eu não tô fugindo. Eu tô usando Shidori em você. Nossa. Deu dano, Shidori? Não. Não deu dano? Ai. E a forrada, tá dando dano? Aham. Nossa, velho, tá quanto de vida aí? 100. Nossa. Eu também tô com 200. E você tá quanto? Não, 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 não. Ah. Ah. Boa, Cláudio. Nossa, que batalha, mano. Caraca. Eu fiquei com 170, mas foi por um ano. Porque eu acertei no finalzinho. Claro, você jogou muito, mano. Você tá jogando muito, Cláudio? Ah, cara. Eu perdi, mano. Mano, mas você tem que saber. Primeira vez que você jogou esse mod na sua vida, doido. Não, não. Você jogou muito. Parabéns, mano. De verdade, cara. Eu curti jogar com você, mano. Ó. Vou te dar um tapa. Caraca. Não, calma aí. Deixa eu reequipar o modo aqui. Deixa eu reequipar o modo aqui. Aí você fala quantos de dano eu tiro. Tá, calma aí. Pode bater. Ah, eu fico intangível por alguns segundos, Cláudio. Mano, você dá muito. Você dá muito. Você dá muito. Olha, eu tô mais ou menos. Bate aí, só pra eu ver. Cara, você tira 30 por tapa. Dá um tapa em mim. Vamos ver. Você tira, acho que uns 20 e poucos por tapa em mim. Cara, então, tipo, na força você tem mais. Só que eu devo ter alguma habilidade. Essa é de intangibilidade, você viu? Essa salvou demais, cara. Nossa, GG. Cláudio, atorou muito, mano. Agora vai embora, velho. É, nóis. Bom, galera. Esse foi o meu sobrevivendo 100 dias na Naruto Storm. Consegui fazer o combo mais forte de todos. Como vocês viram, foi muito útil esse Suzano de Indra. Suzano de Indra, modo da Kaguya. Fiquei praticamente invencível. Praticamente não. Fiquei invencível. E essa foi a nossa série de Naruto Storm. Per Cyber Save google. E aí